Para você que quer saber mais do X-Maxx ABS, confira o vídeo e descubra as vantagens desse Sport Premium Scooter. Além de destacar pelo design refinado com DNA da família Max, o modelo é ideal para quem busca requinte e esportividade com conforto e segurança. Conta ainda com 4 anos de garantia. A transmissão do X-Maxx é automática do tipo CVT, ou seja, basta acelerar e curtir toda a sua agilidade para trafegar entre os carros e fazer curvas com estabilidade na cidade ou nas estradas. O motor 250 cilindradas é moderno, sendo o único da categoria que conta com controle de tração e desempenho com segurança em situações bruscas de aceleração ou pilotagem em pisos escorregadios. Capaz de render a potência máxima de 22,8 cv, 2,5 kgfm. Um monocilíndrico com 4 válvulas, comando único e refrigeração líquida. Pensando no requinte em cada detalhe, a Yamaha utilizou em sua construção materiais nobres, como pistão forjado em alumínio, similar aos utilizados em motos de competição. E cilindro com tecnologia diazio Yamaha, uma liga de alumínio e silício que proporciona menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho em performance. O X-Maxx ABS não para de surpreender, sendo equipado com eficientes três a disco e ABS nas duas rodas. Na dianteira, ele conta com um disco ventilado de 267 milímetros e pinça de dois pistões. Na traseira, conjunto é formado por um disco simples de 245 milímetros e pinça de pistão único. O X-Maxx possui um conjunto óptico moderno, formado por faróis e lanternas em LED. Por conta desse diferencial, pilotar esse scooter à noite é mais seguro. E os diferenciais não param por aí. Com rodas grandes e largas, com pneus do tipo sem câmera, são de 15 polegadas na dianteira e 14 na traseira. O pneu dianteiro é de 120 milímetros e o traseiro é de 140 milímetros de largura. Esse conjunto de rodas e pneus proporcionam maior conforto e estabilidade. Ainda pensando em segurança, ele é equipado com um sistema auto-stop incorporado ao apoio lateral, que desliga automaticamente seu motor sempre que é abaixado. Vem também um cavalete central. O conforto do X-Maxx ABS é impressionante. A começar pelo banco amplo, garantindo ótima acomodação para o piloto, e o garupa, cuja posição é mais elevada, proporcionando melhor acomodação e visibilidade. Seu acabamento traz refinamento nas costuras, no logotipo em baixo relevo, na ponteira em metal fixado em sua parte traseira. A posição de pilotagem do X-Maxx também é diferenciada, permitindo uma condução confortável e, ao mesmo tempo, esportiva. E possui ainda duas posições de encaixe para os pés. O guidão e o parabrisas são ajustáveis. Por sinal, o único da categoria com esses recursos. Assim, o piloto ajusta o X-Maxx conforme seu estilo de pilotagem. Para ajustar a distância do guidão, assim como para regular a altura do parabrisa, o ideal é o cliente ir até uma concessionária autorizada e amarra. As suspensões do X-Maxx entregam mais segurança e estabilidade ao piloto. Na frente, os amortecedores são tão robustos e estáveis quanto os utilizados em motos de média cilindrada. Na traseira, o custo dos amortecedores permite o ajuste na pré-carga da mola em até cinco diferentes posições, sendo capaz de absorver o impacto dos pisos irregulares. Para fazer o ajuste da pré-carga, encaixe a ferramenta de ajuste localizada no porta-objetos do assento. Coloque a ferramenta alinhada com este dente na suspensão traseira. Mova no sentido horário para deixar a suspensão mais macia ou no sentido anti-horário para deixar a suspensão mais rígida. Vale lembrar que o ajuste da suspensão precisa ser feito tanto no lado direito como no esquerdo. Sempre pensando em oferecer mais praticidade ao seu dia a dia, o X-Max vem com um amplo compartimento sob o banco, capaz de comportar dois capacetes fechados de tamanho grande e tudo mais que você quiser levar. Desde pequenas compras de supermercado até bagagens para viagem. E para facilitar o manuseio em locais de baixa luminosidade, ele conta com iluminação em LED. Para transportar pequenos objetos, conta também com outros dois compartimentos de fácil acesso no cockpit. Eles são ideais para acomodar pequenos documentos, carteira ou telefone celular, que inclusive pode ser carregado através de uma tomada 12 volts localizada dentro de um deles, que se tranca automaticamente com o distanciamento da Smart Key. E por falar em Smart Key, ela é uma chave inteligente que aciona o processor de presença partida, a abertura da tampa do tanque de combustível e permite o acesso ao compartimento sob o banco. E lembre-se, a chave do X-Max é codificada. Por isso, guarde essa etiqueta com cuidado e anote o número no manual. Só assim você vai poder comprar uma chave nova, original, caso for preciso. Para ligar o X-Max, basta pressionar este seletor, girá-lo no sentido horário, apertar o botão de partida e pronto. Para abrir o porta-objeto que contém a tomada 12 volts e o compartimento sob o banco, basta pressionar o seletor e girá-lo no sentido horário e pressionar o botão do compartimento de interesse. O painel multifuncional em LCD é outro destaque. Bonito e incrivelmente completo, mesclando velocímetro e contagiros analógicos. Ele é bem posicionado e de fácil uso. Possui o botão com movimentos para a direita ou para a esquerda e permite navegar por suas diferentes funções. Para escolher a função desejada, basta pressionar este mesmo botão. O X-Max vem com computador de bordo, que indica consumo instantâneo de combustível e autonomia, nível da carga de bateria, velocidade média, temperatura ambiente e indicador de troca da correia do CBT, dentre outros. Vamos ver as funções deste incrível painel com um pouco mais de detalhe. Temos o velocímetro, que mostra sua velocidade. Esse é o contagiros. Este é o controle de tração. Navegue com o seletor Info no punho direito até aparecer o controle de tração. Você tem a opção de desligar o controle de tração, mantendo o seletor Info pressionado por 3 segundos. Esse é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de combustível no tanque. Aqui temos a temperatura do motor. Tem também a função Fuel Trip, que inicia uma contagem progressiva a partir do momento que o combustível entra na reserva. Temos aqui o Odômetro Total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Essa é a função Trip, que apresenta a quilometragem percorrida a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta pressionar o comando Trip para o lado esquerdo durante 3 segundos. Temos o Trip Time, que marca o tempo de viagem desde o momento que o piloto zerar essa função. Para zerar essa função, pressione o comando Trip por 3 segundos. Aqui temos o Oil Trip, que marca o momento da troca do óleo lubrificante. E não se esqueça de zerar esse dispositivo após a troca do óleo. Temos o V-Belt, indicador de troca da correia. E não se esqueça de reiniciar essa função após a troca da correia. Aqui o marcador da temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui fica o marcador da temperatura ambiente. Temos o relógio, com a hora atual. Além de todas as qualidades já vistas, o X-Maxx surpreende pela autonomia oferecida pelo seu tanque de 13,2 litros, o maior da categoria. Assim, você pode dar uma esticadinha em viagens curtas sem se preocupar em parar num poço de combustível. Mas lembre-se, o seu X-Maxx ABS só pode ser abastecido com gasolina. A Yamaha faz tudo para você ficar despreocupado. E oferece vários benefícios, como 4 anos de garantia. E ainda exclusiva revisão preço fixo. Onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira a sétima revisão e ainda tem mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões. Garantindo economia, transparência e a valorização do seu scooter. Agora você já sabe. O X-Maxx ABS oferece requinte com esportividade, de modo confortável e seguro, para o seu dia a dia e pequenas viagens. X-Maxx ABS, esporte premium scooter.